Oi, São Paulo! Eu sou o Rodrigo Tizer e estou aqui para convidar vocês para o show Tributo ao Rei do Pop. Dia 23 de janeiro, no Teatro Neto São Paulo, tem uma das maiores homenagens de Michael Jackson no mundo. Um show com banda ao vivo, bailarinos, os figurinos e as coreografias clássicas do maior artista de todos os tempos. E você, cliente Neto, tem 50% de desconto. A gente se vê lá! Hihi!